E agora, depois do Hero 8, eu vou fazer o kick, mano. Por que eu vou fazer o kick? Porque é bem simples, mano. Basta copiar o que foi feito no Hero 8, mano. Vem aqui, seleciona esse quadradinho verde, né? Tem do lado aqui do Hero 8, dá o Ctrl C. Seleciona o quadradinho verde do kick e dá o Ctrl V, mano. Automaticamente, você já colou. O que é que tem que fazer? O kick não varia de nota. Você tá vendo que ele tá... Olha a diferença. Você vê que ele vai ficando mais agudo. Não é isso que eu quero, mano. Eu quero o kick na mesma nota. Pra quem não sabe, o kick é o bumbo da música, né? O bumbo. Então, eu vou só selecionar essas notas. Apertar Shift e a seta pra baixo. Ele vai descendo, tá vendo? E aí, eu gosto de deixar ele aqui nessa nota. Porque é a nota original do sample, vamos dizer assim. Que já vem no FL Studio. Então, ele vai preservar aí. E aí, eu sou fanطo. E aí, eu sou fanatizador. E aí, eu sou fanatizador. E aí, eu faço,关j cancelled!